Quando Eu Olho Eu Vencerei Eu Vencerei Pois As Montanhas da Morte Cristo Eu Entreguei Eu Vencerei Eu Vencerei Pois As Montanhas da Morte Cristo Eu Entreguei As Montanhas da Minha Vida A Jesus Eu Vou Entregar Somente Com Um Sopro O Senhor Derrubará Eu Vencerei Eu Vencerei Pois As Montanhas da Morte Cristo Eu Entreguei Eu Vencerei Eu Vencerei Pois As Montanhas da Morte Cristo Eu Entreguei Meu Irmão Se Na Tua Vida Montanhas também tiver Entreguei Eu Vencerei Eu Vencerei Eu Vencerei Eu Vencerei Eu Vencerei Pois As Montanhas da Morte Cristo Eu Entreguei Eu Vencerei Eu Vencerei Eu Vencerei Pois As Montanhas da Morte Cristo Eu Entreguei Musico Eu Vencerei Reggio Jesus, coloque amor no meu coração Jesus, coloque amor e humilhação Muitos irmãos já se desviou Porque o orgulho dentro dele já entrou Muitos irmãos começaram a gravar E elogios começaram a escutar Em vez de humildes, orgulhosos se tornaram Foram para o mundo e de Deus se afastaram Vamos ter cuidado pra não acontecer Isso comigo e também com você Vamos humilde a Jesus cantar Os orgulhosos lá no céu não tem lugar Você que diz que canta melhor que os outros Tome cuidado com sua voz, orgulhoso Pois o que tens, Cristo pode até tirar E para outro ele pode ofertar E para outro ele pode ofertar Moisés, no deserto caminhava sem parar Assim, Senhor, neste mundo eu preciso caminhar Vou caminhar Vou caminhar Vou caminhar Vou caminhar O meu descanso não é aqui, neste lugar Vou caminhar Vou caminhar Pois o Jordão Pois o Jordão Eu preciso atramessar É ordem do Senhor Caminhar e não olhe atrás A mulher de Lava Lior Que se tornou E se tornou esta travessar A ordem é olhar a frente E tem cuidado para não cair A jornada é muito longa Mas você não pode desistir Vou caminhar Vou caminhar O meu descanso não é aqui, neste lugar Vou caminhar Vou caminhar Vou caminhar Pois o Jordão Eu preciso atravessar Eu preciso atração Eu preciso atração E não vou caminhar Eu preciso atração Eu preciso atração Eu preciso atração Você Eu sei que você está sofrendo Eu sei que é grande o seu lamento Mais uma coisa eu quero te falar Não desanimes que por ti Deus proverá Não desanimes mal meu irmão Entregue a Cristo a sua aflição E ver que ele tudo fará Se você em Jesus confiar Não desanimes mal meu irmão Entregue a Cristo a sua aflição E ver que ele tudo fará Se você em Jesus confiar Eu sei que ninguém te compreende E é por isso que você está sofrendo Mas saiba que o Salvador Ele te entende e por ti tem muito amor Não desanimes mal meu irmão Entregue a Cristo a sua aflição E ver que ele tudo fará Se você em Jesus confiar Não desanimes mal meu irmão Entregue a Cristo a sua aflição E ver que ele tudo fará E ver que ele tudo fará Se você em Jesus confiar Não desanimes mal meu irmão Não desanimes mal meu irmão Ele te contou Eu te vejo Eu te vejo Um dia a mim Jesus falou Dizendo eu sou o libertador Pois na verdade quando eu o aceitei Fui libertado do pecado e do julgo da lei Eu sou o libertador de Israel Eu sou o libertador de Israel Se você a mim chegar libertado Então tu serás Porque eu sou o libertador de Israel Você vive na perdição Tem se esforçado pra deixar Mas tem sido em vão Porque o pecado Sua vida já dominou Eu te aponto Jesus Cristo O libertador Eu sou o libertador De Israel Eu sou o libertador De Israel Se você a mim chegar Libertado Então tu serás Porque eu sou o libertador De Israel Você está desiludido Pensa que pra você Tudo está perdido Mas eu te digo Que ainda não está Porque Jesus Cristo Ele pode te libertar Eu sou o libertador Eu sou o libertador Eu sou o libertador De Israel Eu sou o libertador Se você a mim chegar Libertado Então tu serás Porque eu sou o libertador Porque eu sou o libertador De Israel Porque eu sou o libertador Oh, 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 oh Lágrimas, lágrimas Dei um beijo nos teus olhos correr Lágrimas, lágrimas Mas eu sei que meu Deus também vê Eu vejo muitas mães Que estão sempre a chorar Aos pés do Senhor Sempre a suplicar Pelos seus filhos Que o caminho do Senhor deixou Foi para o mundo E de Deus se desviou Lágrimas, lágrimas Eu vejo os teus olhos correr Lágrimas Lágrimas Mas eu sei que meu Deus também vê Oh, queridas mães Que estás sempre a chorar Um dia Tuas lágrimas Elas vão cessar Porque o meu Deus, as lágrimas contemplará E para Cristo, os teus filhos voltarão Lágrimas, lágrimas É o peito dos teus olhos correr Lágrimas, lágrimas Mas eu sei que meu Deus também vê O choro uma noite, ele pode durar Mas pela manhã, o riso chegará Assim o meu Senhor falou E eu sei que acontecerá Pois as palavras do Senhor permanecerá E eu sei que acontecerá Ao olhar para a cruz, comecei a chorar Ao ver meu Senhor tão sozinho a penar Olhei e vi seu rosto tão sofredor Também vi o sangue e o seu rosto molhou Era eu, ó Senhor, que devia estar Na cruz, pregado em teu lugar Mas pelo amor, meu lugar, tu ocupou Eu te agradeço, te agradeço, ó meu Senhor Eu fico pensando Como posso agradecer por tanto amor E por tanto sofrer Irei, ó Senhor, que devia estar Irei ao deserto, o teu nome falar Mas pelo amor, meu lugar, o meu lugar, tu ocupou Te agradeço, te agradeço, ó meu Senhor Olhei para ti E eu compreendi Que tu morrestes Pra fazer-me feliz Agora te amo Todo ardor Tu és minha vida Tu és meu Senhor Era eu, ó Senhor, que devia estar Na cruz, pregado em teu lugar Mas pelo amor, meu lugar, tu ocupou Te agradeço, te agradeço, ó meu Senhor Eu te agradeço, ó Senhor, que devia estar Senhor, por que razão eu vivo a sofrer? E os meus molhos E os meus molhos nunca cessam Te verter Lágrimas de sofrimento e de amargor Por que será o meu salvador? Pois abrindo a Bíblia, eu encontrei Uma palavra que logo me alegrei Jesus falando Jesus falando neste mundo Aprições tereis Mas lá na glória Um descanso Eu gostarei Senhor do sofrimento, agora sei cantar Porque a Bíblia, assim veio Me ensinar Me ensinar Que o choro Uma noite pode durar A alegria A alegria pela manhã chegará Mas abrindo a Bíblia Mas abrindo a Bíblia, eu encontrei Uma palavra Uma palavra que logo me alegrei Jesus falando Jesus falando neste mundo Jesus falando neste mundo Eu estou marchando pra ir ao céu de luz Eu estou marchando pra ir ao céu de luz Ir morar com Jesus Aqui no mundo Eu vivo sempre a lutar Eu luto contra o pecado Pra ele não me dominar Aqui no mundo Eu vivo sempre a lutar Eu luto contra o pecado Pra ele não me dominar Muitas vaidades Restam a me perseguir Para tirar Para tirar, ó Jesus O que eu sinto por ti Mais nada disso Pra mim Tem valor Porque ninguém pode tirar O que eu sinto por ti, meu Senhor O que eu sinto por ti, meu Senhor 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 O teu povo Está a esperar O grande momento De tua igreja levar Lá não terá Vaidade Nem perseguição Lá só existe o amor Santidade Reunião Reunião Lá não terá Vaidade Nem perseguição Lá só existe o amor Santidade Reunião Lá só existe o amor Santidade Reunião Rádio Direito Lá só existe o amor Ele Mãe Lá só existe Em Desperde, ó meu irmão, não fiques a cochilar. Desperde, ó meu irmão, não fiques a cochilar. O noivo está chegando, ele não vai demorar. O noivo está chegando, ele não vai demorar. Ó meu querido irmão, é tempo de acordar. Coloque azeite na lâmpada, pra ela não apagar. Se o azeite está faltando, o culpado é você. Você vive cobiçando, tudo que os seus olhos veem. O que o mundo oferece, não é pro crente cobiçar. Somente as coisas celestes, o crente deve enxergar. Porque toda vaidade, só traz destruição. O crente tem que ser simples e limpo de coração. Te digo, ó meu irmão, que acordada eu estou. Estou esperando a vinda, a volta do meu Senhor. Eu já tenho o meu azeite, mas não posso te emprestar. É melhor comprar depressa, que o noivo já vai chegar.